O Fado 31 Dois tipos encontram dois, juntam-se os quatro e depois, lá começa a cavaqueira, agrava-se a chifrineira, vai aumentando o zum-zum, vem bomba a vetapu, depois agora veréis, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e nove e trinta e um. Ai, olari-lo-lela, como este é um ânimo, todo bate em Portugal, o Fado 31. Ai, olari-lo-lela, como este é um ânimo, todo bate em Portugal, o Fado 31. Um homem que quer serios, por um motivo qualquer, discute com a mulher e dá porrada nos filhos. A sogra nos mesmos trilhos, para não ficarem junto, leva depois um fartum, desata tudo ao biscoito, vinte e quatro, vinte e oito, vinte e nove e trinta e um. Ai, olari-lo-lela, como este é um ânimo, todo bate em Portugal, o Fado 31. Ai, olari-lo-lela, como este é um ânimo, todo bate em Portugal, o Fado 31. Já vi manhã bem tachados, bebem vinho da botija, mamam dois copos de rija, de quatro em dois separados. E assim bem engraxados, para não ficarem chum, viram dois copos de rumo. Vem carcavelos e pôs, e depois tá tudo torto, e arrebenta o trinta e um. Ai, olari-lo-lela, como este é um ânimo, todo bate em Portugal, o Fado 31. Ai, olari-lo-lela, como este é um ânimo, todo bate em Portugal, o Fado 31. Ai, olari-lo-lela, como este é um ânimo, todo bate em Portugal, o Fado 31.